E eu ensino Legenda por Sônia Ruberti Como que tá? Olha, eu vou te dar um palco mesmo Mas eu vou te dar um palco, eu vou te dar uma esposa Que a caberinha tem bastante curta Vamos te falar uma puta Vamos te falar uma puta Vamos te falar É que eu marco e um brincarão Cara, tem conta que sempre é a resposta É por isso que eu canto Ela é venenosa Vem, vem, vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Eu vou te dar um palco É que eu quero Desculpa Vem, vem Vem, vem Vamos te falar Vamos te falar Vamos te falar Vamos te falar E se não chega o nosso monte Vamos nos atirar Uma caixa de arrata Uma moça Uma moça Uma moça Descada que você tá ligado Eu vou te dar um palco Eu vou te dar o palco Se não te dar uma esposa Mas eu vou te dar o palco Sem ver nós E sem calor Só que é com James e Will Faz balão no vovó É o que é que nós vai te mandar Tu tá brigando que nós tá disposto E nessa cara do vale Sabe como é que nós chega? Tava muito louco É o que nós vai te mandar É o que nós vai te mandar Tu tá brigando que nós tá disposto E nessa cara do vale Sabe como é que nós chega? Tava muito louco Ficou na copa de Maris Adão Ficou na paz do mundo Ficou na paz do mar Ficou na paz do mar Ficou na copa de Maris Adão Ficou na paz do bazuca Só mais uma sugestão E desde qual era a melhor Eu... E desde qual era a melhor Eu... Eu tô com DJ Caí DJ Caí que manda pesadão Só quem é de Chacaré aí Por favor, levada Não... Cederosa Tá gritando Ó... Continuando o palco E nós chamamos a resposta Jacaré aí, o que que cês me conta? Vamos queimar sua porta Vamos queimar uma porta Vamos queimar uma porta Vamos queimar E se mexer com jacaré aí É tiro, vai chato, é jacaré aí O que que cês me conta? Vamos queimar uma porta Vamos queimar uma porta Vamos queimar É o MC Lucha tá quente Iluminado por essa luz Quem tá gostando da minha alma